O Inter cedeu o empate para o Bragantino aos 50 minutos do segundo tempo. E aí é óbvio que o vestiário do Inter após o jogo foi de tristeza. O Diego Aguirre estava muito abatido. A imagem, a transmissão até flaga. Depois que ele tomou o gol, um gesto de explosão de raiva. Ele é um cara muito centrado, né? Embora o apelido dele, quando ele fosse jogador, era lá, bestia. Porque ele era muito sanguíneo, fazia gol no finzinho do jogo, enfim. O Inter acabou tomando o gol no final. Mas se a gente for pegar os números do jogo e o cenário do jogo, o Bragantino desfalcado, não tinha Arthur, por exemplo, que é um belo atacante, até a convocação para a Seleção Brasileira tem. Não tinha Praxedes. Se a gente for pegar os números do jogo, o Inter não tomou o gol aleatoriamente. O jogo termina com mais posse de bola do Bragantino, mais finalizações. E mais finalizações no alvo, inclusive. Está bem que parte disso, porque o Inter sai na frente com o gol do Maurício no primeiro tempo. Uma belíssima assistência do Praxedes. O Inter está de rosa pelo outubro rosa, para quem ainda tem alguma dúvida. Cadê o Inter de vermelho? É bacana. Outubro rosa, mês da prevenção ao câncer de mama. Então o jogo foi muito equilibrado. O Inter tinha desfalques além do Edenilson, não jogou o Bruno Mendes, não estava em condições de mercado. Estreou no Inter Kaique Rocha, um zagueiro de 1,95m, que veio do Santos, estava fora do país. Mas fiz a sua segunda partida como profissional. Mas o fato é que o jogo, o resultado não foi atípico. O Inter tomou o gol no final, mas a gente olhando o cenário todo, o resultado foi razoável. Não foi absurdo, pelo que mostrou o jogo. Olha só que bela assistência, numa jogada típica do Inter. O Inter é um time que contra-ataca com muita força. Ele toma a bola e imediatamente ele deflaga um contra-ataque vertical e muito agudo. e tenta fazer isso várias vezes. Aliás, até nesse jogo de reação do Inter e do Aguirre, a diferença em relação ao jogo de reação lá do Abel, que no ano passado levou o Inter ao vice-brasileiro, é isso. O Inter toma a bola e ele conecta o contra-ataque com muita agressividade logo em seguida. E acaba tomando o gol, esse que a gente está vendo aí, aos 50 minutos, jogando em casa, estando à frente do placar e de contra-ataque. Quer dizer, não foi aquele gol de volume, cruzamento para a área, bola aérea, não. Então, o Inter perde a bola na frente, naquele momento do jogo já estava com um time praticamente sub-23, porque o Diego Aguirre teve que fazer trocas por cansaço e por desconforto muscular. Saiu o Patrick, saiu o Tyson, já não tinha o Edenilson, Peventa no lugar do Moisés também. Então, o Inter tinha Palácios, Kaique Rocha. Enfim, muitos jogadores sub-23 eram um time de meninos. E aí, na reta final, isso acabou fazendo uma diferença. Na hora de tomar a decisão para segurar a bola na bandeirinha de escanteio, o Inter estava sendo pressionado, acabou cedendo empate. Mas, se a gente for olhar friamente, o empate, por ser jogo atrasado, ele fez o Inter entrar no G6, ele ultrapassa o Corinthians, deixa de ultrapassar o próprio Bragantino, é adversário direto, mas não foi um resultado péssimo. Assim, se a gente for olhar friamente a tabela. Foi muito ruim, né, amigos? Porque, puxa vida, você está ganhando até os 50 do segundo tempo e toma um gol de contra-ataque em casa, com o placar na frente, ficou um gosto de derrota. É, até porque, né, quem está olhando para cima, né, sempre lamenta essas possibilidades de conseguir mais dois pontinhos ali, né? Aí você começa a fazer suas contas. Será que na última rodada é esse resultado que vai fazer falta? Mas, enfim, por isso é que a Zero Hora veio com aquele título com reticências, né, Charles? Mas, né, no G6, mais, ficou esse gostinho que o Diogo falou. É verdade. E, de fato, você levar um gol 50 minutos no segundo tempo, né, você fica com um sabor na boca de derrota, na verdade, né? Mas, para quem assistiu a partida, como o Diogo está falando aqui, bom dia, Diogo, na verdade, o resultado foi justo, esse 1x1. Agora, eu pergunto para você, Diogo, o que aconteceu com o Internacional no segundo tempo? Porque o primeiro tempo foi super equilibrado, o Internacional fez um belo gol, né, como você falou, uma bela assistência, e tinha tudo para consolidar o resultado no segundo tempo. Me parece, assistindo o jogo, eu ouvi ontem, né, que o Internacional se acomodou no segundo tempo, e por isso acabou levando, embora esse gol tenha saído aos 50 minutos, né, cinco minutos do tempo extra, né? O Internacional ficou esperando o resultado, ficou esperando o tempo passar, o Bragantino cresceu, o Bragantino é um time, é um visitante extremamente perigoso, e acabou empatando a partida. Então, eu te pergunto aqui, né, o que aconteceu com o Internacional no segundo tempo, Diogo? Ah, é o hashtag assim embaixo contigo. O Inter abusou da ideia de reação e contra-ataque, ele baixou linhas demais, ele marcou muito perto da área. O Diego Aguirre, até um certo tom de crítica, ele é muito cuidadoso na hora de dar entrevista, para não ficar culpando coletivamente, nem individualmente ninguém, mas ele chegou até a escapar um pouco, que houve um certo exagero. O Inter marcou muito perto da sua área, recuou de mais linhas e apostou no contra-ataque. E o contra-ataque do Inter já é muito respeitado mesmo, né? No intervalo, os jogadores do Bragantino, inclusive, diziam isso, olha, é um dos times que melhor contra-ataque do Brasil, é muito difícil, tem que ter muito cuidado, é um jogo perigoso, mas o Inter abusou de baixar linhas e apostar no contra-ataque. E aí, no volume, às vezes, o time vai chegando, né? E no caso do Inter, acabou nem sendo o gol tomado por volume. Porque eu agrego a isso, Charles, o fato do Inter se acomodar, eu acho que o verbo está bem colocado, se acomodar no resultado, apostando na ideia da reação, naquela ideia de sofrer, é o fato de que o Inter termina o jogo com muitos jogadores jovens, assim, sub-20. O Maurício tem 20 anos, o PV tem 20 anos, o Maurício, que está fazendo o gol, já está há algum tempo, tem 20 anos só, a gente nem lembra. E o Roberto, a mesma coisa, o Kaique Rocha, o Kaique Rocha, gente, fez a segunda partida como profissional da vida dele, aliás, foi muito bem. Então, tinha o Johnny, 20 anos também, da seleção norte-americana, quer dizer, um time muito de meninos, Palácios, 21, olha só, estou lembrando aí de cabeça, é 20, 21, não é nem sub-23, é sub-20. E aí, nessa hora, falta um pouco aquela lucidez de cavar uma falta dentro do regulamento, obviamente, levar a bola para a bandeirinha de escanteio, um lateral, um escanteio, retém a bola na frente. O Inter acabou perdendo a bola, tentando um drible, na zona de ataque, e deu o contra-ataque do competentíssimo Bragantino do Barbieri. Então, eu digo, eu faço um combo aí, o Charles, recuou demais, em alguns momentos decisivos, decisivos, o fato de ser um time muito jovem, faltou uma tomada de decisão mais correta. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma